Olá! É possível conseguir cabelos mais fortes, saudáveis e volumosos? Sem dúvida! Se você percebeu que seus cabelos não crescem, não importando o que faça ou que os fios estão fracos, ralos e até mesmo percebeu a queda de cabelo, esse vídeo é pra você! Hoje eu vou passar algumas dicas pra ajudar você a melhorar a saúde dos cabelos. Vou explicar as principais causas para esse problema e as possíveis soluções. Então fique comigo até o final! Esse vídeo é super direto e objetivo, pessoal. Então eu peço que você me ajude, porque meu canal está sendo prejudicado pela plataforma. Eu sei que eu falo isso em todos os vídeos, mas realmente muitos canais que fazem conteúdos de saúde natural ou falam de assuntos proibidos pela grande mídia estão sendo prejudicados. Então se você acha que esse canal é importante, não custa nada pra você curtir agora mesmo o vídeo e conferir se você está inscrito no canal, deixe seu comentário esperto. Isso ajuda demais o meu trabalho e eu sempre vou retribuir com conteúdos relevantes como o desse vídeo. Muito obrigado de coração! O crescimento do cabelo pode ser afetado por diversos fatores e eu vou falar um pouco dos mais importantes. Você precisa entender que conforme você envelhece o ritmo de crescimento do cabelo diminui e também é comum notar que os fios ficam mais finos e quebradiços. Em condições normais, um fio de cabelo cresce em torno de 1 a 1,5 cm ao mês e por volta de 15 cm ao ano. Mas para que isso aconteça, é muito importante que você esteja com todos os hormônios em equilíbrio. Por exemplo, se você tem problemas na tireoide, seja hipotireoidismo ou hipertireoidismo, o crescimento dos cabelos pode ser bastante prejudicado. Falando ainda de hormônios, caso você seja uma pessoa muito estressada e tenha níveis elevados de cortisol, a produção e o crescimento dos fios de cabelo também será menor. Aposto que muitos de vocês já se identificaram só em falar em tireoide e estresse, certo? Então saiba que existem exames que podem verificar os níveis de cortisol e hormônios tireoidianos para saber se você está produzindo eles em níveis adequados. Isso é fundamental, pessoal, pois se você não tratar esses problemas, não haverá shampoo ou creme no mundo que vai ajudar os seus cabelos. Outro fator que influencia a saúde dos seus cabelos é a quantidade de ferro no organismo. Se a sua ferritina está muito baixa, então o crescimento dos fios de cabelo pode ser reduzido. E a ferritina baixa é muito comum em mulheres que estão na fase de reprodução e também mulheres que tenham hipotireoidismo. Fica a dica, vale a pena investigar os níveis de ferritina e ferro no sangue. Imagine que o crescimento de seus cabelos se comporta de modo parecido com o crescimento de plantas. Se a incidência de raios solares é baixa, suas plantas irão crescer pouco. Com os seus cabelos o processo é semelhante. Bem, amigos, então, apesar de você não fazer fotossíntese como as plantas, os raios solares são importantíssimos porque estimulam a produção de vitamina D de dado em seu organismo. E sem vitamina D, os fios de cabelo não crescem direito. Uma boa dica é traçar uma estratégia no sentido de aumentar o consumo de nutrientes que são importantes para o cabelo. Por exemplo, já sabemos que a biotina, a cisteína e a vitamina B6, piridoxina, podem estimular o crescimento dos cabelos. A biotina você encontra nas carnes em geral, nos ovos e na batata doce. A cisteína você acha nas castanhas, no brócolis e na cebola roxa. Já B6 no fígado, banana e abacate. Você sabia que suas unhas e cabelo são feitos de proteínas? Por isso é importante que você tenha uma dieta rica em proteínas para facilitar o crescimento dos cabelos. Você pode fazer uso de colágeno hidrolisado para estimular o crescimento e o engrossamento dos fios. A gelatina ajuda bastante também porque ela é feita a 99,9% de proteínas e fornece os peptídeos e aminoácidos necessários para que você tenha cabelos mais volumosos e saudáveis. Além disso, a gelatina também aumenta o fluxo sanguíneo e estimula a produção de novos fios. O colágeno é uma proteína que é formada pelos aminoácidos lisina, glicina e prolina. Um dos aminoácidos mais importantes para os cabelos é a prolina e a hidroxiprolina que favorece a síntese do colágeno no corpo e está presente em alguns produtos para cabelos. Alguns estudos nas décadas de 80 e 90 mostram que o colágeno é capaz de estimular o crescimento dos cabelos em até 50%, aumentar a grossura dos fios e a densidade deles para três condições ou doenças específicas como alopecia ceborreica, alopecia androgenética e efluvio telógeno. Todas essas são doenças que podem ser tratadas com o uso de gelatina ou colágeno hidrolisado mesmo se existe algum componente genético ou autoimune influenciando o processo. Você pode usar de 10 a 14 gramas de gelatina ao dia, o que equivale mais ou menos a uma colher de sopa. Alguns estudos recomendam também o uso de L-cisteína ou N-acetilcisteína. Você pode usar ainda o sal palmeto ou o extrato das bagas de serenoa répens que auxiliam também nessa parte do equilíbrio hormonal para baixar o DHT. Os ácidos graxos presentes no óleo de coco são capazes de penetrar no interior dos fios e diminuir a perda de proteína do cabelo, evitando quedas e ajudando a melhorar a qualidade dos fios. No caso dos cabelos oleosos, você pode utilizar apenas por algumas horas e em seguida remover o excesso com uma boa lavagem. Resumindo então, pessoal, para estimular o crescimento e espessura dos fios de cabelo, é importante cuidar do equilíbrio hormonal do organismo. Se você tem problema de tireoide ou problemas com cortisol, procure fazer um tratamento com o seu profissional de saúde de confiança. Cuide dos níveis de ferro, das vitaminas B6 e D. O tratamento com biotina L-cisteína ou NAC ajudam muito. Faça uso da gelatina ou colágeno hidrolisado para melhorar a ingestão de proteínas e verifique a possibilidade de consumir sal palmeto para melhorar o balanço hormonal. De uma forma geral, pessoal, uma alimentação nutritiva e balanceada é a melhor forma de ter cabelos bonitos e saudáveis. Isso porque a nutrição adequada permite que os nutrientes certos cheguem até o couro cabeludo, estimulando o crescimento dos fios. Uma boa alimentação também é capaz de prevenir condições capilares, como a caspa que eu falei em outro vídeo do canal. O último recado, amigos. Seu cabelo também sente sede. Como na analogia que eu mencionei antes, pense o seu cabelo como plantas. As plantas precisam de água para crescer e elas secam sem água. E o mesmo acontece com o cabelo. Suas raízes são conexão entre seu corpo e cabelos. Então, depois de beber água, suas raízes absorvem a umidade dos folículos capilares e estimulam o crescimento capilar. Não se esqueça de beber água e também de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. Se inscrever em nosso canal. Ajude a espalhar esse conteúdo. Um grande abraço e um beijo no seu coração.